Preciso te falar de uma verdade Do amor que Deus derramou em nossos corações E hoje estamos juntos para se lembrar Da eterna aliança de amor Quando te vi, eu pude descobrir Quando vi aquela luz em que brilhar Logo então, eu pude entender O amor que Deus derramou em nossos corações Não vou deixar jamais este amor se acabar Vou lutar pra ver esta luz sempre brilhar Quando teu sorriso me falar Com teus olhos te encontrar Eu vou dizer, pra sempre vou te amar Quando te vi, eu pude descobrir Quando vi aquela luz em que brilhar Logo então, eu pude entender O amor que Deus derram em nossos corações Não vou deixar jamais este amor se acabar Vou lutar pra ver esta luz sempre brilhar Quando teu sorriso me falar Com teus olhos te encontrar Eu vou dizer, pra sempre vou te amar Não vou deixar jamais este amor se acabar Vou lutar pra ver esta luz sempre brilhar Vou lutar pra ver esta luz sempre brilhar Quando teu sorriso me falar Com teus olhos te encontrar Eu vou dizer, pra sempre vou te amar Não vou deixar jamais este amor se acabar Não vou deixar jamais este amor se acabar Vou lutar pra ver esta luz sempre brilhar Quando teu sorriso me falar Com teus olhos te encontrar Eu vou dizer, pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar